salve salve cartoleiros mais um vídeo de cartola fc aqui no canal do catarzinho me chamo Thiago e vamos mitar ó antes começa esse vídeo recado importante me desculpe aí porque não tem não dessa vez aí não vai ter a câmerazinha com o meu rosto aí mas vocês não querem ver meu rosto vocês querem ver o time aí né tudo bem porque eu tô fazendo um vídeo aqui de outro local então vamos que vamos mas antes começar a nossa escalação atualização do nosso time que a gente escalou já na semana aí já tem uma base pronta vamos mostrar aqui ó os mais escalados são os do Santos mas vem com pai veja só estamos participando de uma liga mata-mata e bem legal galera ó bigoscoop do nosso amigo Vitão aqui veja só quem é que tá nessa liga galera nosso queridíssimo Axon aqui cara top aí é ganhador da liga de Maia isso não me engano do cartola Pro tá entre os melhores cartoleiros aí do ano só tem gente fera aqui mano gaúcho cartoleiro cartoleira boladona é deixa eu ver o pai do cartola leões do cartola só os mito aí mano cartomitando então só tem gente imita aí ó então estamos aqui cartoleiro pro e quem mais veja só galera veja só tem o cartoloco tá aqui nessa liga também o Fred rinke rinke do do esporte tv também tá na área aí raissa carvalho também só galera top cartola wf3 então só tem gente top aqui vamos participar dessa liga e vamos representar vamos aqui vamos só para mostrar para vocês aí e antes de entrar na nossa escalação aqui eu queria fazer desse vídeo mais um bate-papo explicar os motivos porque eu estou indo com esse time para quem para quem tá tentando escalar o time aí já viu tá difícil de escalar para caramba né tá muito difícil mesmo essa rodada tá complicada primeiro porque tem um jogo a menos aí que a gente não vai poder escalar jogadores do Palmeiras nem do Fluminense então já tira bastante as opções outra coisa libertadores aí você já perde mais outras opções aí porque galera eu não vou escalar jogadores do Grêmio Fluminense vai com time reserva eu não vou escalar jogadores do Internacional vai com time reserva não vou escalar jogadores do Flamengo provavelmente vai reserva Atlético Mineiro a mesma coisa então é muito arriscado eu não vou correr esse risco de perder um jogador aí que não vai jogar não vou correr mesmo a pode ser que ele entre aí no segundo tempo em qualquer time aí principalmente do Flamengo aí joga e faça uma boa pontuação pode ser galera mas eu não vou não quero arriscar então eu vou eu já vou escalar meu meu time aqui vou explicar para vocês como que ele vai ficar time atualizado em se liga e antes de darmos início a nossa escalação aqui galera eu vou pedir para vocês se inscreve nesse canal galera se inscreve no nosso canal nosso canal aí de dicas tem pouco menos de três meses aí estamos com 300 e poucos seguidores nossa meta é bater os 400 então nos ajude se inscreva no nosso canal deixa o like já comenta qual time aí se vocês gostaram se vocês não gostaram do 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 time pode falar não tem problema nenhum isso é é muito bom muito importante para gente para gente ter aquele feedback saber se a gente tá fazendo as coisas certas ou não se tá ajudando se não tá então tentar melhorar nosso conteúdo a cada dia então vamos vamos lá para nossa escalação vou tentar explicar aqui como eu disse isso para vocês tenta bater fazer um bate-papo com vocês aqui para fazer a da melhor forma a nossa escalação explicar bem antes de mais nada galera ó muita gente trocou o esquema tático aí foi para um é para um 442 aí tirou um atacante porque as opções estão escassas mesmo eu entendo é muito bom mas eu não vou fazer isso porque é os atacantes são os que têm dado a maior pontuação para gente isso se eu peguei nosso histórico ali e os atacantes praticamente tem idade 50% da das nossas pontuações incluindo os capta os capitães aí então não vou mudar eu vou continuar assim vou tentar acreditar que isso possa dar certo então vamos lá nosso técnica que galera vai ser o Jorge Sampaoli porque eu acredito que o Santos tem que vencer fazer esse jogo aí porque duas derrotas seguidas é o líder do campeonato vai jogar contra o Fortaleza em casa então tem que fazer de tudo para ganhar então creio que o Santos vai fazer a maior pontuação então vou escolher o Jorge Sampaoli aqui de técnico nosso goleiro galera pressa rodada é o que tem a maior média é o que é um dos que tem a das maiores médias aí do campeonato por jogo cara tem 14 partidas aí tem o Douglas Fredich que tem 7.97 de média o Jordi que tem 6,26 de média e o Tadeu tem 5,54 de média aí nós vamos escolher o Tadeu pelo motivo dele jogar em casa vai jogar contra o Internacional e golfe de reserva é o cara tem tem bons números aí no campeonato tem 32 defesa difícil uma uma defesa de pênalti galera então vou apostar nele aqui para essa rodada lembrando que o Goiás tem que ganhar aí de qualquer custo vai jogar contra o time reserva do Internacional então não tem muito que que falar aqui é vou até olhar os números deixa eu voltar aqui vou olhar os números dele aqui também ali ali mostrou então basicamente algumas algumas coisas então tá aqui ó Tadeu galera ó ele precisa de 4 para valorizar aí quem tá pensando em valorização se ele manter o saldo aí ele valoriza é em casa ele ele não fez assim umas boas pontuações aí mesmo mesmo em jogos aí que que tomou tomou gol aí ele ele não negativou então pode ser uma boa sim ele negativou uma vez aí contra o São Paulo e mesmo assim só fez menos menos um né ele tem feito as mitadas dele aí a maioria fora de casa mas nós vamos acreditar nele para essa rodada aqui pelo motivo da tabela aí tá bom galera e deixa eu deixar aqui é e os nossos laterais aqui galera eu vou eu não vou não vou apostar no Daniel Alves eu vou explicar o outro motivo vou apostar no Jorge Jorge não tem feito boas pontuações aí nos últimos três jogos até porque o Santos perdeu mas ele ele nega para falar a verdade ele negativou no jogo que o Santos ganhou e e fez 6 a 1 e porque ele tava jogando em outra posição improvisada que o São Paulo ele coloca aí mas nós vamos apostar nele para ele sair dessa zica galera vamos apostar nele o homem dispensa comentários ele tem três assistências vinte e três roubadas de bola para quem conhece já jogou com ele já já colocou ele no seu time e limita direto então vamos tentar apostar nele aqui para pelo menos segurar o SG e quem sabe fazer algumas roubadas de bola aí para gente o nosso outro lateral aqui galera vai ser vai ser esse daqui galera ó agora Dodô do Cruzeiro aí vai jogar em outra posição para manter o SG assim como o Daniel Alves só que o Daniel Alves como eu disse vou explicar para vocês o Dodô dispensa comentários no ano passado jogou no Santos aí fazia boas pontuações para quem conhece esse ano não tá muito bem tanto pela fase do Cruzeiro tanto pela posição pelo modo que como o time joga mas eu acredito com o Rogério Sema ele possa entregar algo melhor para gente vai jogar contra o CSA então nossa aposta é nele galera agora um dos motivos pelo qual eu não vou tô indo com o Daniel Alves é o seguinte ele tá custando ele tá custando um preço alto 17,65 cartoletas ele precisa de nove para começar a valorizar ele dispensa comentários é top o cara é um monstro mas uma coisa aqui galera o Vasco não entrega boas pontuações para laterais todos que jogaram aí não não passaram dos oito dos oito pontos o Rondinei negativou Felipe Luiz fez três o Carlinhos e o Apodi fez um fez cinco o outro fez seis e num empate zero a zero não perderam o saldo o único que fez uma boa pontuação foi o Gilberto e mesmo assim o Gilberto dependeu de uma assistência para fazer sete pontos aí Samuel Xavier negativou João Lucas fez quatro aí roubou três bolas o Zeca fez dois e o Wendel fez seis mesmo assim então não sei não tem cedido boas pontuações a mais catazinha ele vai jogar ali no meio então é uma aposta a gente apostar nele aí veja que 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 vai dar mas eu te garanto Vasco vai fazer de tudo para tentar neutralizá-lo assim como o Atlético Paranense fez no meio de semana aí então bora que bora o nosso nosso a a nossa zaga vai ser formada por ele Dedé a catazinha será que joga não sei se joga se não for jogar a gente tira ele mas o homem dispensa comentários vai jogar contra o CSA e quem sabe fazer um gol de cabeça aí se tiver alguma mudança eu vou tá falando nossos histórias por isso que é importante seguir a nossa página lá no Insta nosso outro zagueiro aqui vai ser o Lucas Veríssimo do Santos também como eu disse nossa base é do Santos o homem tem um gol aí um gol para zagueiro vinte e nove roubados de bola seis jogos sem sofrer gols tem boas pontuações não negativou ainda então vamos apostar aí porque o Santos tem que ganhar de qualquer jeito galera o Santos de qualquer forma é a nossa meiuca galera vai ser formada aqui por ele que tem a maior média Tiago Galhardo dispensa comentários também vou até dar uma olhada aqui pra vocês é ó tá aqui ó maior média maior média precisa só de dois aí para começar a valorizar o homem tem sete gols no campeonato é um cara que tem feito boas pontuações tanto dentro de casa como fora de casa negativou apenas uma vez aí na derrota para o na vitória para o Palmeiras foi um jogo difícil aí para o Ceará e mesmo assim quem quem aposta nele aí sabe que é garantia de pontos é garantia de pontos e se fizer gol mita mita então vai jogar contra o Flamengo contra o time reserva do Flamengo aí apesar de que não seja um jogo tão simples assim para o Ceará mas o Ceará está numa fase boa em casa tem entregado difícil aí para os adversários o nosso outro meio aqui vai ser o Carlos Sanches jogando contra o Fortaleza como eu disse Santos tem que ganhar o homem mito aí contra o Goiás e acredito nele para mitar novamente para a gente aí ele tem cinco gols no campeonato três assistências 14 roubados de bola mito nosso outro meio é para completar nossa meiuca aqui é o Soteudo Soteudo galera Soteudo pequenininho aí ele depende muito do gol e da assistência para pontuar podem dar uma olhada aí mas ele tem uma habilidade boa pode ser que para esse jogo seja uma boa assim tem três gol duas assistências no campeonato aí 13 roubadas de bola é isso aí toma alguns cartões amarelo mas é a nossa aposta nesse jogo aí que o Santos tem que vencer a qualquer custo é nosso ataque aqui galera vai ser com Eduardo Sacha aqui para completar aqui nosso time do Santos com Santos né é ele tem sete gols no campeonato finaliza bastante aí então vamos vamos com ele para quem sabe fazer um gol aí o Santos segurar o saldo para nossa defesa também ficar de boa nosso outro atacante galera nosso outro atacante aqui vai ser o Caíque do Goiás como eu disse para vocês Goiás precisa vencer a qualquer custo o Caíque galera é o batedor de pênalti oficial do Goiás tem seis gols duas assistências finaliza bastante é não fez uma boa pontuação nas nas últimas rodadas aí mas nós vamos apostar nele em casa aí pode ser uma boa sim hum e o nosso último atacante aqui vamos apostar no Pedro Rocha do Cruzeiro vai jogar contra contra o CSA fora de casa CSA cede muita pontuação para os outros times em qualquer posição aí então nós vamos apostar nisso aí pensando nesse novo modo de jogar aí do Cruzeiro com Rogério Senna para gente poder poder fazer uma boa pontuação e quem sabe passado sem é nosso nosso capitão vou colocar agora vai ser o Eduardo Sacha quem sabe fizer um gol aí já dá uma pontuação muito boa a Catarzinho tem muitas outras opções boas aí se não apostou galera não tô querendo correr o risco de apostar em Flamengo em Grêmio Internacional em Atlético Mineiro esses times vão poupar Corinthians vai poupar vai poupar vai dar uma mesclada nos times aí então não tô querendo correr o risco de perder jogadores ainda mais agora nessa fase campeonato já temos dois jogos aí que nós não podemos um jogo aí que a gente não pode apostar no dois times no caso que é o Palmeiras e o Fluminense que é um jogo adiado então as opções ficaram escassas mesmo então nossa nossa apostas são essa daí é um time perigoso ousado pode ser nós estamos apostando na defesa e tem dois do Cruzeiro e dois do Santos se tomar gol mas nós estamos acreditando aí para segurar esse SG aí quem sabe um desses defensores aí fazer um gol então já ajuda a gente para caramba então galera é isso aí que eu queria deixar para vocês vou mostrar aqui alguns outros números aqui ó a prova probabilidade de vitória e do Atlético Mineiro sobre o Bahia o Atlético Mineiro é o quarto melhor mandante o Bahia o décimo visitante galera o Santos aqui ó o primeiro mandante galera o primeiro melhor mandante aí claro é o líder do campeonato Fortaleza décimo quarto mostrando alguns dados de alguns jogos aqui é o Ceará galera é o décimo primeiro mandante e o Flamengo segundo melhor visitante só que o seguinte galera Flamengo vai reserva vai reserva e o Ceará é um bom time lá dentro mas não tira aí é não tô colocando defensores do Ceará e nem do Flamengo colocando meia lá Thiago Galhardo do Vasco aqui galera o Vasco é o décimo quinto mandante ou seja apostar em defesa do Vasco aí tá por fora é a não ser o Leandro Castanho boa opção o São Paulo é o quinto melhor visitante tem uma boa defesa Corinthians tem uma boa defesa mas pode pode ser que que é que deu uma mudada no time aí o Havaí é o vigésimo mandante galera então apostar aí apostar aí pode apostar aí no Everaldo no Bozzelli pode apostar no meio aí tem que ver se o Pedrinho vai jogar que eu creio que não vá CSA galera décimo nono mandante Cruzeiro décimo sexto visitante mas o Cruzeiro mudou com Rogério Senna aí pode jogar um bom jogo entendeu Botafogo nono melhor mandante de Chapecoense décimo sétimo visitante galera pode ser uma loucura apostar no no Diego Souza não é Diego Souza pode quem sabe fazer um gol aí de pênalti ou alguma coisa do tipo então vamos que vamos entrar nessa rodada tamo junto e a nós galera e antes de encerrar galera antes de encerrar segue a gente aí no Instagram segue a gente no Instagram Catazin toda e qualquer dúvida que tiver pode me chamar lá entra nos nossos grupos de WhatsApp vou deixar na descrição desse vídeo melhor três grupos de WhatsApp galera o melhor é de graça não paga nada pode entrar lá dicas top tô com uma parceria boa aí com os nossos amigos aí só coisa legal cartola r20 galera nossa outra página aqui de cartola nós gostamos muito cartola então é isso aí nossa outra página que tá com 10 mil 10 mil seguidores já postei o nosso time lá nosso time bons e baratos aí da página tá lá dá uma olhada pode falar lá o que vocês pensam tá ruim tá bom mas é isso aí liga do patão galera inscrições abertas hoje só até hoje sexta-feira até a meia-noite então vai lá se inscreve lá cinco reais premiação top aí galera dois mil reais primeiro colocado mais de seis mil reais em prêmios aí mais de 1500 times galera muita gente tá muito bom tá crescendo muito é top é só cinco reais se inscreve lá liga mafiosa mesma coisa galera ganhei lá semana passada vocês não acredita dá uma olhada lá na página deles ganhei lá então inscrição 10 reais as inscrições vão até amanhã antes do fechamento do mercado então se liga se inscreve lá tamo junto e é nóis falou vamos mitar até mais e aí